Olá, caro estudante, eu sou o professor Mário F., professor de Matemática do Colégio e Curso Oficina do Estudante. Hoje nós vamos resolver um exercício de áreas em triângulos da Unicamp. Se você não assistiu a aula de áreas em triângulos, ela vai aparecer aqui para você, vale a pena. Vamos lá! O exercício da Unicamp de 2019 em áreas dizia o seguinte para a gente. Dado o triângulo ABC, onde M e N são pontos médios dos lados desse triângulo, sendo a área do triângulo M e N e B igual a T, determine a área do triângulo ABC em função de T. Ela era uma questão teste, que tinha lá as suas alternativas. Aqui eu não vou me preocupar com a alternativa, eu quero apenas trazer o conceito das observações de quem assistiu a aula de triângulos que eu indiquei, viu, dentro de um exercício. E para vocês verem a complexidade de observações que pareciam simples, mas que em exercícios ficam um tanto quanto complicadas a gente visualizar. Então, aqui nós vemos o triângulo ABC, sendo o M e N ponto médio dos lados AB e AC, respectivamente. Isso indica para a gente, então, que a medida de AM é a mesma de MB, que a medida de AN é a mesma de NC. Como comentado no enunciado, a área do triângulo pintado é a área do triângulo M e N e B valendo T, e ele quer saber, então, a área de todo o triângulo ABC em função de T. Para o entendimento do exercício ficar melhor aí para você, eu fiz o desenho de duas situações, trabalhando uma base distinta da base dada na questão. O desenho da questão estava dessa forma, e para a gente, então, conseguir desenvolver essa área, essa área do triângulo ABC, eu redesenhei o triângulo considerando a B como base. Por que isso? A minha busca vai ser por determinar as áreas dos triângulos ANM e BCN em função da mesma letra T. Para isso, então, eu escolhi a B como base, pensando que, de acordo com o enunciado, o meu AM tem a mesma medida de MB. Ou seja, eu trouxe aqui bases de dois triângulos do triângulo AMN e do triângulo MBN iguais, de mesma medida. E o bacana é que, nesses dois triângulos, a altura vai ser comum. Quando nós pensamos em traçar uma altura referente a uma base, nós pensamos no segmento que parte do vértice oposto a esta base e é perpendicular a ela. A altura do triângulo MBN com MB sendo base é a distância do vértice N perpendicular à base. Como esse triângulo é um triângulo obtusângulo, essa altura, ela cairá exterior ao triângulo. E repara que quando eu olho para o meu triângulo AMN, esse triângulo de base AM tem como altura a distância do vértice N à base. Essa altura é exatamente a altura H comum no triângulo MBN. Portanto, se eu tenho triângulos de mesma base e mesma altura, eu terei triângulos de mesma área. Logo, a área do triângulo MNB vai ser igual à área do triângulo AMN e essa área, de acordo com o enunciado, vale T. Então, nós descobrimos, percebemos que essa areazinha laranja vale T e a área do triângulo AMN vale T também. Na outra figura, a gente pode representar isso de uma maneira um pouquinho mais clara. Então, olha só, a área do triângulo MNB vale T, a área do triângulo AMN vale T também. A partir do momento que nós, então, descobrimos que a área do triângulo ANM ela tem o mesmo valor da área do triângulo MNB, cada uma valendo T, nós podemos usar exatamente a mesma estratégia para calcular a área do triângulo CNB correspondente igual à área do triângulo ANB. E por que essas áreas são iguais? Exatamente pela mesma estratégia. Repara aqui que N é ponto médio do segmento AC, de acordo com o enunciado, significa que CN tem a mesma medida de AN e quando eu penso na altura relativa à base AN eu sei que essa altura parte do vértice oposto e é perpendicular a essa base. Essa altura, meus caros, vai ser a distância aqui do vértice B até a base AN. Essa altura que eu representei do lado de fora do nosso triângulo para a figura não ficar muito poluída. Agora, essa altura H é exatamente a distância do vértice B à base CN, configurando, então, alturas comuns para os triângulos CNB e ANB. A altura de mesma medida e bases congruentes, uma vez que N é ponto médio, gera para nós triângulos de mesma área. Podemos concluir, então, que a área do triângulo ANB é igual à área do triângulo CNB. E qual é a área do triângulo ANB? Essa é uma área que foi decomposta em dois triângulos de mesma área, T e T. Então, a área do triângulo ANB é T mais T, 2T. E essa área será igual à área do triângulo CNB. Por fim, a área do triângulo ABC que ele nos pediu, a área do triângulo ABC, pode ser pensada, então, como a soma dessas duas áreas. A área do triângulo CNB somado à área do triângulo ANB. Como essas áreas são iguais e iguais a 2T, eu terei, então, que a área do triângulo ABC é 2T mais 2T, 4T. É isso aí, meus caros. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho